Então parece que tens aí um segredo que não nos queres revelar, hã? Qual? O número de informações da PT? É o 1820. É que não saís daqui enquanto não nos disseres qual é o número das informações da PT. Não queres dizer? Quero. É o 1820. Vais ver se nós não te conseguimos arrancar o número. Não é preciso. É o 1820. Está-se armado em chico esperto, é? É melhor dizer-se a bem. Já disse, é o 1820. Tens 30 segundos para nos dizeres o número. É o 1820. Um minuto e meio, vá. 1820. Diz qual é o número? 1820. Só tens mais uma oportunidade. 1820. Já vê que não vale a pena. Olha, estás tramado. Vem lá o Orlando. Orlando. Este gajo aqui não nos quer dizer qual é o número de informações da PT. É o 1820. Psst. Qual? O daquele serviço acessível a partir de qualquer rede fixa ou móvel. Exato. O 1820. Exatamente. Aquele que tem um atendimento personalizado por operadores. 1820. E reencaminhamento de chamadas diretamente para o número pedido. 1820. É o 1820. Sacana. A ver se não o consigo fazer falar. O que é o 1820? O que é o 1820? O que vais dizer ou não? O 18-20! Vais dizer ou não? O 18-20! O 18-20! O 18-20! Vê lá! Isto é dos burros. Vamos precisar de fazer mais do que isso para quebrar. Só me resta uma alternativa. Vou ter que lhe fazer uma virilha. O 18-20!